Olá amigos e amigas, mantenha ser o seu ideal de felicidade, trabalhe visando ao bem próprio e ao bem da humanidade, mas não tenha apenas a preocupação de acumular riquezas que os verdes destroem e a ferrugem consome. Acumule riquezas duradouras, constituída dos benefícios que presta a seus irmãos, porque amanhã você receberá de todos a alegria da vitória, auxiliada por você. A alegria do bem que se realiza é o maior tesouro que podemos obter. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre de Cerimônias, Everton Guedes.